Pessoal final de vídeo, aí tô aqui com bebê, pra quem não conhece bebê é o mascote né, aí tô tomando uma gelada né, tomando uma gelada e tal, fazer final do vídeo aí, deixa eu ver se bebê o desce aqui, pra descer é problema aqui, é moílio, desce bebê, desce bebê tá descer não, desce mesmo, vamos lá, oita pessoal, é a dificuldade né, olha ele aí, esse cara, aí pronto pessoal, é mostrando meus achados né, achei, esse celular, depois que eu cheguei em casa, aí abri ele, tava sem bateria, não tem bateria, não sei se esse celular tá bom, então nós vamos arrumar a bateria, sei lá, aí pronto, aí, essas, esses anéis né, aparentemente prata né, dentro dessa cúpula com as pedrinhas né, não sei o significado disso, sei pagando, aí, encontrei esse negócio também, cheguei em casa, analisei direitinho, ele, pegou como se fosse uma, uma plantinha aqui dentro, parece aquele negócio morango, sei onde eu puro, dinheiro dentro né, um dinheiro ali, uma grana, várias moedas né, 10 centavos, 10 centavos, 25, 1 real, 50 centavos, esse é o vídeo pessoal, ei, muito obrigado, valeu, quero agradecer a vocês, vocês, vocês são demais, fui!